Você bebeu de novo Você bebeu na frente daquele muro Bem nascido, bem vestido, bem tirado Você bebeu sem cuidado Você falou mais alto Você desceu do salto Cantou reflux sem qualidade E revelou para todos a minha idade Hoje eu acordei mais cedo Liguei pra sua irmã E desabafei com ela Do jeito que você está Eu vou cuidar da minha vida Se a ressaca deixar, prepare você a sua comida Apesar do que você me faz Mas eu sou mulher que ainda sonha Hoje eu fui à praia Com a sua irmã E com a minha vergonha Você bebeu de novo Você bebeu na frente daquele povo Metida bem, este empatinho Tá mentirado Você ficou, ficou chapado Você falou mais alto E despegou do salto Cantou pagodes da pior qualidade E saiu bem errando que eu estou Chegando a terceira idade Hoje eu acordei mais cedo Liguei pra sua irmã E desabafei com ela Do jeito que você está Eu vou cuidar da minha vida Se a ressaca deixar, prepare você a sua comida Apesar do que você me faz Eu sou mulher que ainda sonha Vamos à praia Eu Sou irmão Uma outra colega dela E a minha vergonha E a minha vergonha Ah, eê, 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 eê A minha vergonha